Oi, boa tarde. Os bombeiros continuam monitorando a área da Serra do Tabuleiro, que foi atingida por um novo incêndio no final da tarde de ontem. O prefeito de Brusque decretou situação de emergência na cidade após as fortes chuvas do final de semana. Você está aproveitando a alta temporada para trabalhar no emprego temporário, bem bacana. Mas você sabe quais são os seus direitos? Por exemplo, sabia que tem direito a receber férias e também 13º? Daqui a pouquinho a repórter Ana Cristina Machado vai trazer todos os detalhes para a gente. Quinta-feira é dia de receber o coaching em relacionamento Paulo Pimó, aqui no programa. E hoje ele vai trazer como tema a importância de manter ativa a sexualidade, super equilibrada ao longo do relacionamento. Para quê? Para ter um relacionamento saudável. A gente bate papo com ele já já, porque está no ar o seu Meio Dia Catarina. Olha, os bombeiros estão monitorando pequenos focos de incêndio no Parque Serra do Tabuleiro, em Palhoça. O fogo que começou durante a tarde desta quarta-feira só foi controlado por volta das 4h30 da madrugada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado de forma acidental. Durante a tarde desta quarta-feira, uma pessoa de uma casa de recuperação próxima ao local teria colocado fogo em palhas e folhas secas. Só que por causa do vento, as chamas se espalharam rápido e saíram no controle. As equipes foram acionadas e iniciaram o trabalho de combate às chamas por terra e pelo ar. A fumaça provocou o fechamento da BR-101 nos dois sentidos, pouco depois das 5h da tarde. O trânsito foi liberado por volta das 8h da noite. Às 8h45, havia 13km de fila no sentido sul e 7km no sentido norte, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. As chamas atingiram também a estrada que dá acesso à guarda do Ibaú, em Palhoça. Só por volta das 4h40 da madrugada, o incêndio foi controlado. O Corpo de Bombeiros continua monitorando a região. A Prefeitura de Brusque, no Vale do Itajaí, decretou situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade na última sexta e sábado. Choveu 106 milímetros em 12 horas. Houve deslizamento de terra em vários pontos da cidade, assim como alagamentos, grandes árvores caídas, quebra de ponte e danos nas estradas. Foi preciso montar um abrigo para receber as famílias que tiveram que sair das suas casas por conta da água, que foi tomando conta de tudo. Inclusive, no bairro Ponte Russa, uma casa chegou a ser arrastada pela força da água. Tudo isso em apenas 12 horas, entre o final do dia da última sexta-feira e a madrugada de sábado. Segundo a Prefeitura, o trabalho de limpeza e manutenção das galerias pluviais nas ruas alagadas deve durar pelo menos duas semanas. Os serviços rotineiros e programados da Secretaria de Obras foram suspensos até que essas ações de reparação sejam feitas. O deputado federal é denunciado por violência doméstica, cultivo de ostras e mexilhões interditado na Barra do Aririu e também na Ponta de Baixo. A Avenida Ercílio Luz tem trecho interditado para obras. Vamos ao giro de notícias. Um trecho da Avenida Ercílio Luz, no centro de Florianópolis, está parcialmente interditado para obras de asfalto nesta quinta-feira. Os motoristas que precisarem passar pelo local devem fazer o desvio pela rua Nunes Machado e entrar na rua Vitor Meirelles. De acordo com a Prefeitura, as obras na Avenida estão previstas para durar 30 dias. Neste período, trechos ao longo da via ficarão interditados. A polícia civil investiga uma suspeita de violência doméstica envolvendo o deputado federal Daniel Freitas, do PSL, que é de Criciúma, no sul do estado. A mulher dele registrou um boletim de ocorrência no fim de semana. Por nota, o político negou que tenha agredido a esposa. O caso está sendo investigado. Morreu nesta quarta-feira o homem apontado como autor dos dois tiros que mataram o prefeito de Imbuía, no Vale de Itajaí, João Schwambach, de 59 anos. José Cardoso, de 76 anos, estava internado desde o dia do crime, 8 de janeiro. Segundo as investigações, ele tentou cometer suicídio após o assassinato. Com a morte de Cardoso, que tinha sido autuado por homicídio qualificado e estava com prisão preventiva decretada, as investigações estão encerradas. O cultivo de ostras e mexilhões foi interditado nesta quarta-feira na Barra do Oririú, em Falhoça, e da Ponta de Baixo, em São José. Ambas as cidades na Grande Florianópolis. A Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural informou que o motivo foi a presença da bactéria Escherichia coli em quantidade acima do permitido. Com a interdição, está proibido retirar e vender ostras, mexilhões e seus produtos, inclusive nos costões e à beira da praia nessas áreas. No restante do litoral catarinense, o cultivo permanece liberado. O pagamento de mais um lote do abono salarial do PIS e do PASEP, exercício 2019-2020, começa nesta quinta-feira. Vão poder receber nesta quinta os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. No caso do PASEP, o calendário é definido pelo dígito final do número de inscrição e serão contemplados os com final 5. Olha, agora na temporada de férias aumenta muito o número de vagas para contratos temporários em comércio, nos bares, restaurantes, enfim. Se você é um trabalhador temporário, é importante ficar de olho nos seus direitos. Por exemplo, você sabia que tem direito de receber parte do seu 13º e também das suas férias? Veja só. Com a temporada de verão, o número de turistas cresce e, consequentemente, o movimento nos bares, restaurantes e nas lojas. Nessa época, o contrato de trabalhadores temporários para conseguir suprir a demanda de atendimento é enorme. Um contrato de trabalho temporário é um contrato que tem um tempo de início estabelecido e um tempo final. Ou seja, é um contrato por prazo determinado. O prazo desse contrato é de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. É importante salientar que esse contrato é firmado através de uma empresa de trabalho temporário e a empresa contratante. Quando o assunto é trabalho temporário, uma das principais dúvidas é em relação aos direitos desse trabalhador. Mas como um contrato de um trabalhador efetivado, o trabalhador temporário tem exatamente os mesmos direitos trabalhistas, como já é previsto em lei. A única coisa que pode ser diferente é a questão da multa de 40% do fundo de garantia, que como se trata de um contrato por prazo determinado, não é obrigação da empresa de trabalho temporário efetivar o pagamento dessa multa quando do saque do fundo de garantia. Mas o empregado tem os mesmos direitos. Direitos a férias, a décimo terceiro, a horas extras, adicionais de insalubridade, adicionais noturnos. Em relação aos direitos do trabalhador, um ponto importante é em relação à funcionária grávida. Apesar de o contrato temporário ser um contrato a termo, ou seja, com prazo de início e um prazo de fim, a gestante teria, sim, a garantia de emprego. Em novembro de 2019, o Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho acabou entendendo que essa garantia não pode ser firmada aos contratos temporários e aos contratos que têm termo final, ou seja, os contratos que têm um início e tempo final. É bom lembrar que o contrato temporário não é um contrato de experiência. Ele tem registro na carteira de trabalho, como tem um trabalhador efetivado. Outro questionamento é em relação à efetivação de um trabalhador temporário. Nesse caso, o vínculo do novo contrato passa a ser diretamente entre o funcionário e a empresa, sem mais a necessidade de uma empresa contratante. Não tem nenhum problema de a empresa contratante efetivar diretamente um contrato com o empregado e aí sim unir-se os contratos, ou seja, somando-se o tempo do contrato temporário ao novo contrato. Depois do intervalo, o coach de relacionamento, Paulo Pimon, vai falar sobre a importância do equilíbrio na vida sexual do casal. Tudo isso no quadro Relacionamento Sustentável. Não sai daí! Meio Dia Catarina Meio Dia Catarina Oferecimento